Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Qual a atual situação da investigação sobre a morte do Sr. Hernani lá na Vila Rocha? A morte do Sr. Hernani está bem encaminhada, inquérito de homicídio, homicídio doloroso, bem sério, aconteceu no carnaval. O Sr. Hernani morreu a facadas e nós temos dois suspeitos agora presos por prisão preventiva decretada pelo Osvaldo de Tapes. É a companheira dele, a Mara, e é o sujeito conhecido como Lala, o que é o Alexandre Paulo Carvalho, o nome dele. Esses dois estão com a prisão preventiva decretada, só que as investigações seguem porque nós temos mais a necessidade de esclarecer quem era um outro indivíduo que estava também presente no momento do crime. Sobre a participação da Mara e da prisão dela, como é que foi essa circunstância? A participação da Mara, por ser companheira, a gente estima que ela tenha interesse na morte dele e que ela tenha propiciado e tenha agenciado pessoas que são de sua confiança para efetuarem uma briga dentro da casa e alvejarem o companheiro dela, o Hernani. Possivelmente com fim econômico, visando um benefício de partir. Sobre uma informação que a gente recebeu de que essa mesma mulher teria um possível envolvimento na morte de um outro companheiro dela, essa informação confere? Essa informação circula, as pessoas que conhecem ela na comunidade falam, é uma informação que corre a boca pequena, como se diz, embora olhando no sistema ela não conste como acusada ou indiciada em inquérito policial por homicídio em outro momento. Não é algo oficial. Mas há efetivamente esse boato de que ela teria, para nós também chegou esse boato de que ela teria uma circunstância muito similar a essa. Talvez naquele momento a delegacia não tenha tido o êxito em confirmar ou pode não ser. A senhora acredita que essa morte do Hernani já está praticamente esclarecida ou não? Sim, a morte do Hernani está em adiantado a investigação, mas nós temos ainda uma pessoa para ser identificada com mais certeza. Tanto é que nesse momento a gente não conseguiu a prisão e nem pedimos a prisão, por precariedade ainda da identificação de outra pessoa que lutou, que esteve na casa e que participou efetivamente. Os dois que se tem absoluta certeza, então se teve a confirmação e até mesmo o referendo do judiciário. Doutora, as pessoas da comunidade podem colaborar com esse caso e de que forma podem fazer? Sim, podem colaborar sempre, nos passando informações, servindo de testemunha especialmente. Neste caso em especial nós tivemos a prisão da Mara, motivado também pelo fato de que os familiares da Mara, pessoas ligadas a ela, fizeram ameaças a uma das testemunhas que estava sendo ouvida aqui em delegacia de polícia. Esse foi um dos motivos do pedido e um dos motivos do deferimento da prisão preventiva da Mara. Ela estava perturbando o processo. Então nós temos meios de salvaguardar as pessoas que depõem e preservar os seus depoimentos e a sua integridade. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.